Boa noite irmãos, Deus abençoe a cada um. Vamos começar no horário certo, vamos ficar de pé. O irmão Levi não vai poder vir, também está com a dúvida, está com gripe. Irmãos, esse tempo de pandemia, como diz o profeta Isaías e Salomão em Eclesiastes, não é tempo de abraçar. Vai chegando, abraçando, a gente não sabe onde teve, todo mundo quer abraçar. Mas Salomão diz que é tempo de afastar, de abraçar. A escritura se cumpre. Se você tem algum sintoma, saiu, você coloca máscara, para você não passar para outros. Repartições públicas, você tem que cuidar. Porque a pandemia, alguém pensa que terminou, mas no Brasil está aumentando, é cada dia. E a Ômicron tem que estar tomando conta através da gripe. Então nós temos que cuidar nisso aí. Cumprimenta. Não precisa abraçar. Nem botar a mão, né? Só cumprimenta. Abraçar, quando nós estivermos na sexta dimensão, aí todos abraçaram o profeta. Ali, né? Mas aí a gente tem que cuidar. Nós somos humanos. Pequeno vírus nos tomba e nós vamos com um pequeno vírus. Vamos ler o Salmo 119, versículo 105. Tirei um pouquinho esse barulhinho da caixa aqui. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram o laço. Contudo, não me desvieis dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre. Pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Grande e soberano Pai. Senhor, receba a nossa gratidão neste culto de Santa Ceia nesta noite. Receba o nosso louvor. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas e as nossas falhas. Venha em nosso socorro e nos dê a tua bênção, Senhor. Abençoa os teus filhos que aqui estão. Nós sabemos, Deus, que é um culto de ação de graça. Somos agradecidos por as grandes vitórias. Pelo calvário, pela mensagem, pelo monte por do sol, nós somos agradecidos a Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos a tua bênção e que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos nesta noite. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos cantar o hino 271. Amém. 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 Quando em Jesus me satisfiz, Jesus me ensina a vigiar e confiando nele orar. Dia feliz, dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Completa a grande transação, Jesus é meu, eu do Senhor. Chamou minha voz, o Seu amor, cedia a imensa atração. Dia feliz, dia feliz, quando em Jesus me satisfiz, Jesus me ensina a vigiar e confiando nele orar. Dia feliz, dia feliz, dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Descanso, óbvio, salvador, é Deus sustento, pão do céu. E quem possui o eterno Deus, resiste a todo tentador. Dia feliz, dia feliz, dia feliz, quando em Jesus me satisfiz, Jesus me ensina a vigiar e confiando nele orar. Dia feliz, dia feliz, dia feliz, quando em Jesus me satisfiz, meu sacro voto, excelso Deus. Dia feliz, dia feliz, dia feliz, dia feliz, dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar, Jesus me ensina a vigiar e confiando nele orar. Dia feliz, dia feliz, dia feliz, dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Amém? Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Amém? 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 Amém. Oh, Deus. 272 É o hino mais conhecido, né? Oh, que fonte transbordante. Eu creio que cada um de nós deveríamos ser uma fonte, não seca, né? Mas transbordante, né? Que o sedento se sinta prazer. Jesus disse para a mulher, dá-me de beber, né? Ela ainda era uma fonte seca. Até que ela descobriu que a fonte estava diante dela. Aquele que tinha água da vida. Oh, que fonte transbordante. Mais profunda que o mar. É de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta que me reconciliou com seu sangue derramado para Deus. Para Deus me consagrou. Como a pova perseguida, quem cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscava o abrigo seu. Ele me abriu a porta Ele me abriu a porta e me reconciliou com seu sangue. Pois seu sangue é amado para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou Ele me abriu a porta Ele me abriu a porta com seu sangue. Por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Quando ocorrecer meu dia Com Jesus irei pro céu Eu exagerarei pro céu Eu exagerarei pra sempre Pois só vou perdido Ele me abriu a porta Ele me reconciliou Com seu sangue Com seu sangue derramado Para Deus me consagrou. Graças a Deus. Deus abençoa cada um dos irmãos Deus abençoa também os irmãos que estão nos acompanhando através da internet Nós vamos lembrar também de orar Pelos enfermos no final Os pedidos de oração também Vamos ficar de pé Salmo 119 Salmo 119 Versículo 11 Deus abençoa Deus abençoa cada um dos teus filhos aqui Fala conosco através da sua palavra E nos ajuda porque o Senhor conhece a necessidade dos nossos corações Te peço a tua benção em nome do Senhor Jesus Amém Podia sentar irmãos O profeta de Deus disse que nós somos criadores de atmosfera Nós podemos criar boas e más atmosferas Tudo depende de nós Tudo depende de nós Nós somos criadores Amém E Somos filhos do altíssimo E ele disse que também nós somos pequenos deuses Às vezes Deus permite determinadas coisas na vida das pessoas Amém Para que a pessoa reconheça ele Para que a pessoa reconheça Deus tem a sua maneira de trabalhar, de tratar com cada um de nós Você veja que o salmista, ele disse Eu escondi a tua palavra no meu coração Não foi na cabeça Não foi num livro Mas ele disse No meu coração Eu estava ouvindo a prega O trechinho da mensagem que o monge Zembrano Manda colocar todos os dias para o mundo todo E hoje o profeta estava falando na mensagem de testemunhas Ele disse A Bíblia diz Você diz assim A Bíblia diz Mas o que é que você diz? A Bíblia diz Agora, e você? Você diz o que? Ou somos apenas um papagaio que repetimos a Bíblia? Tem ela feito efeito em nossas vidas? A mensagem diz Mas você diz o que? Nós sabemos o que a mensagem diz A mensagem diz isso, diz aquilo, diz aquilo, outro E você? O que vamos fazer? Será que nós vamos ser como Isaú? Ele tinha um avô que era Abraão Filho de Rebeca Irmão de Jacó Isaú era o primogênito de Isaac Mas ele não soube valorizar a primogênitura Ele não soube valorizar aquele privilégio que Deus tinha dado para ele Ele não parou para pensar Não, ele pensou na barriga dele Ele pensou no materialismo O que nem vale primogênitura quando eu morro de fome? Jacó estava faminto pela primogênitura Isaú estava faminto pelo prato de lentilha com guisadas E nós somos faminto por quê? O que é que está nos fazendo tão faminto? Fome de Deus? Fome da sua palavra? Jesus disse no monte das bem-aventuranças Bem-aventurados que têm fome E seito de justiça Eles serão fartos Fome? Porque o profeta Amós Ele disse Que haveria de vir uma fome Sob a terra Mas não de pão Veja só que hoje Ele diz que o Brasil Tem 36 milhões De brasileiros Que não tem uma refeição Há um combate Sobre a fome Há uma campanha feita sobre a fome Mas e a fome espiritual? O que é feliz o que tem fome? O que tem sede De justiça Porque o Senhor é a nossa justiça A gente tem a oportunidadezinha Para poder transmitir alguma coisa Hoje eu fui chamado Para fazer o funeral De um amigo E a capela Cheia de pessoas Pessoas crentes Era somente nós Que era da mensagem Chegar meia dúzia No final eu descobri Que o homem da funerária Era da mensagem também Mas O povo que estava ali Eu disse Meu Deus O que é que eu vou falar? Aquele povo O povo hoje Mas Deus sempre dá uma palavra Palavra de salvação E de condenação Aí você tem que falar De cego e de inferno Você não Você não pode prolongar Você não pode prolongar Hoje as pessoas Estão sempre ocupadas O profeta de Deus Ele disse que No seu dia O povo estava tão ocupado Com a série da televisão Hoje também tem a série As pessoas não podem perder a série Aquela série Daquele romance Daquele filme Eu tenho aqui a mensagem O profeta falando sobre isso Parágrafo 58 Convencidos e então preocupados Então ele fala aqui Que o povo A preocupação do povo Eles não tem fome de Deus E quando você está falando Para o povo Você já sabe Que o povo Não está querendo ouvir aquilo Eles não estão querendo Comer aquilo ali Você dá uma prova Quando é de graça A provinha é boa Mas quando você diz o preço Eles não querem pagar o preço Quando você recebe Tudo de graça É bom Faz aquela filha de gente Para pegar as coisas Que o governo dá Gratuito Mas quando coloca um preço Você não vê filha de gente Não Porque ninguém quer pagar o preço Quando Araúna Davi queria levantar um altar Oferecer um sacrifício a Deus Para Deus aplacar a sua ira Daquela mortandade Que estava havendo em Jerusalém Araúna ofereceu Para Davi Aquela terra Ofereceu os bois Davi disse Não Ao meu Deus Eu não ofereceria um sacrifício Que não me encuste o preço Olha Abraão Abraão comprou a caverna de Macbela Eles queriam dar para Abraão Para enterrar a Sara Pagar o preço Jesus pagou o preço Para nos dar salvação Você pagar o preço Agora você tem que pagar o preço Jesus pagou E você? O que é que eu estou fazendo? Eu guardei no meu coração A tua palavra Veja que Jesus fala depois O reino dos céus É como o homem Que encontrou um tesouro no campo Ele foi e vendeu tudo que tinha E comprou o campo E foi procurar o tesouro Veja só aí Você tem um tesouro dentro de você Se você guardou ele Ele está aí Davi disse Eu guardei no meu coração A tua palavra Para eu não pecar contra ti Nessa mensagem aqui Você deve estar certo O Espírito Santo Produzirá uma vida santa Veja Falando em Espírito Santo Também existe muitos Espíritos Que as pessoas recebem O irmão Brana Diz que eles botam o nome De Espírito Santo Eles não dizem que é Espírito imundo Que é Espírito de igreja O profeta de Deus Diz que aquilo é Espírito de igreja Espírito no outro Agora Quando recebemos Verdadeiramente O Espírito Santo Há uma mudança Em nossas vidas Não é aquela mudança Que você quer Porque às vezes Nós estamos querendo Que o irmão seja Diferente Mas não é a hora ainda De ele ser mudado Não é a hora dela ser mudada Então Quando você recebe O Espírito Santo Ele produzirá Uma vida santa Uma vida separada Isso é certo E se os desejos Do seu coração Se você tiver Que se forçar Constantemente Tentar pressionar Para fazer o que é certo Todavia Você continua Faminto Pelas coisas do mundo Então Há algo errado Você está tentando Fazer o que é certo Mas ainda Você está Espameado Pelas coisas do mundo E há algo Que está errado Você Terá fome De Deus O Espírito Santo Em você Não terá fome Do mundo Terá fome De Deus Veja Quando o Espírito Santo Entra em nós Ele começa A sentir Aquelas necessidades De comer E de beber Mas é Aquela fome De Deus Fome De Deus A gente Tem uma experiência O que é que nós Queremos nos alimentar O irmão Brana Diz Eu vou na casa De uma pessoa Eu vejo O tipo de música Que ele escuta Aí eu vejo O tipo de comida Que ele come Vejo no seu escritório Que tipo de foto Tem ali Aí vejo O tipo de comida Que ele come Então Você já sabe Que tipo de espírito Está ali Se o Espírito Santo Está dentro de você Você não vai deixar De ler sua Bíblia Durante a semana Você não vai deixar De escutar A sua vida A voz Do profeta Durante aquela semana Nem for Cinco minutinhos Dois minutinhos Ou você vai alimentar Porque se você não alimentar No natural Você morre Você adoece Você enfraquece Por que tem tanta A igreja Hoje está tão fraca As pessoas estão tão Debilitadas Espiritualmente Falta o alimento Falta o alimento Você já viu Os crentes Que eles gostam Sempre dos hinos Que tem hop Jazz Samba É porque ainda O espírito do mundo Está ali Tentando enganar Que você é cristão Ele não gosta De ouvir Aquele hino Inspirado Aquele hino gostoso Que a alma gosta Bendiz Ó minha alma Ó Senhor Tudo que é em mim Bendiga o seu santo nome Se é difícil Para você ir à igreja E se força Para vir Quando a igreja Se abre Há algo errado Com esse espírito Chega aquele dia De culto Aquele Que você vai Tem que acompanhar Pela internet Hoje A facilidade Estou falando aqui A pessoa lá na China Está pegando esse culto Com mais refeição Do que nós estamos aqui Por causa da tecnologia Por causa do avanço Da ciência E eles se alimentam ali Não é você vir A igreja Às vezes A pessoa Não consegue vir Eu atendo as pessoas Que não conseguem vir No culto Às vezes Às vezes Não tem carro Às vezes Tem pessoas Que tem carro Mas Não vem Porque se você Se esforçar E pagar um preço Deus vai te abençoar Amém Então Há algo errado Com esse espírito Está tentando Manter o longe De Deus Aí a gente também Pensa na Na hora da comida Às vezes Eu observo Eu observo Às vezes Eu chego Em algum lugar Às vezes O irmão O irmão Está me ouvindo Mas eu não peço Para orar Eu faço Minha oração Ali Vejo que Há pessoas Que não fazem oração São da mensagem Não oram Para comer E quando eles Botam A colherzinha Na boca Aí eu digo Vocês não vão orar? Ah Ah é Não vão agradecer A Deus Café da manhã O dia Que Ele nos dá A chuva Amém A noite Você não vai agradecer A Ele Tem pessoas Que pensam Que Ele vai Somente escutar A fita De mobrando É o suficiente Ele vai dormir Está tudo bem Não Você vai ouvir Mas depois Você tem que comer Aquilo Tem que viver Aquilo ali Não é sentar Ouvir Embora Nós estamos Na mensagem Só ouvir Um fita E não vive A fita Não ama Seu irmão Se separa Aí você vê Que espírito Que é Aí é aquele espírito Que se diz Que é espírito Santo Às vezes Deus coloca Um irmão Uma irmã Com tanta falha Diante de você Na sua vida Para ver O que é que você vai fazer A Samaritana Maria Madalena Não foi colocada Diante de Jesus O que é que ele fez? Salvou O que é que você vai fazer? Amar Perdoar É o tempo que vivemos Meus irmãos É o tempo da Pedra de coroa O que é pedra de coroa? Amor divino Amor divino Pedra de coroa O Espírito de Deus O conduzirá Diretamente Para a igreja Toda vez que as portas Se abrirem Para o companheirismo Porque esse aqui É o companheirismo Mas não é somente O companheirismo De nós Aqui É os irmãos Do novo nome Não Os outros Também veem É o companheirismo Você sabe a diferença Entre Unidade de fé E companheirismo Nós podemos ter Companheirismo De repente Não temos Unidade de fé Não Você pode ter Companheirismo Você não tem Unidade de fé O Assembleião Crê na Trindade Você não crê Então você não tem Unidade de fé Mas isso não quer dizer Que você não possa Ter companheirismo Com ele Companheirismo É uma coisa O mundo Hoje está cheio De companheirismo A unidade de fé Aí é diferente Porque a fé Ela é individual A fé é individual A fé que você A revelação Que você tem Agora o companheirismo Tem gente que se separa Eu gostei daquele senhor Ele Se aproximou Conversamos Mas não conversamos De fé Ele disse Eu sou da mensagem Também sou Então Temos companheirismo Podemos não ter Unidade de fé Mas nós temos Que ter companheirismo E as pessoas Elas não entendem Isto Aí tem tanta divisão O irmão Brana No início Ele tinha companheirismo Mas depois Eles começaram A se separar dele Por causa da fé A fé Mas por ele Ele tinha companheirismo Por todo O padre católico Estava na plataforma dele O 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 No tabernáculo Brahma Que eles Criam igual a ele Mas as pessoas Vieram hoje Ou entrou O espírito Eu estava pensando Os dois espíritos Aí entrou Aquele espírito Errado Com o nome De espírito santo Para separar O povo Separar as famílias Haverá um Um juízo Do trono branco E as pessoas Vão ter que dar conta Da mensagem Que eles pregaram Por isso que tudo Que nós trouxemos Do povo Nós temos que mostrar A mensagem Do irmão Brana Olha o que ele diz O espírito O espírito de Deus O conduzirá Diretamente Para a igreja Toda vez que as portas Se abrirem Para o Companheirismo Sim senhor Veio Então você tem que Estar certo Disso agora O tempo Diz o profeta O tempo Está próximo O tempo está próximo Agora se houver Um incrédulo Aqui Que não crê No batismo Do espírito santo E disser Eu simplesmente Não creio Você nunca Saberá nada Sobre isso Porque a pessoa Já está confessando Que ele não crê Deus não vai se encarregar De mostrar Para aquela pessoa O caminho Porque ele não quer Ele não crê Agora Quando a pessoa Tem fome Você oferece A comida Ele vai comer Ele tem sede Você oferece A água Ele vai comer Deus Veja Você diz Eu não creio Em cura divina Não consigo Ver que isso Esteja correto Então você Nunca vai ser curado Se você Não crê Na cura divina Você nunca Vai ser curado Se você Não crê No batismo Do espírito santo Você nunca Vai receber Se você Crê Na igreja Você vai se perder Com ela Porque a Bíblia Diz que ela Está condenada Você está vendo Que Aonde nós chegamos Na unidade de fé Salvação individual Então ele disse Certamente Você não pode Não senhor Mas aquele Mas aquele que crê É para os crentes A cura divina É para os crentes O batismo Do espírito santo É para os crentes Os selos Revelados É para os crentes Os centrovões Revelados É para os crentes Não é para os descrentes Pensando Nessa semana São João 6 Jesus trouxe Uma mensagem Não deu explicação Olha Ele tinha uma igreja De milhares De pessoas Ele tinha um ministério De setenta Discípulos Ainda Ainda tinha um apostolado E ele trouxe uma mensagem Que a igreja Foi embora Toda Já pensou Três anos e meio De ministério E aquela igreja Todinha Foi embora Depois ele Ele seguiu A mensagem Aí ele falou Sobre o filho do homem A igreja Foi embora Aí ele disse Quem não comer Da minha carne Não beber Do meu sangue E não deu explicação Já pensou Eu pregar Que não dá Explicação Para vocês E o ministério Todo dia Foi embora Ele ficou Só com os doze E um ainda Era um diabo E ele não explicou E ele ainda Disse ainda Vocês também Não querem ir? Pedro diz Mas para que iremos? Só tu tem as palavras De vida eterna Imagina A gente tem que Pajular algumas pessoas Para ficar na igreja Gente Nós não podemos Ser igrejeiro Nós temos Que ser Filhos de Deus Igrejeiro É Escravo No Egito Os filhos de Deus São os peregrinos Que caminham Para a terra prometida Para a promessa Jesus não vai ajudar Ninguém Não quer ir também No dia da ceia Ele pegou um pedaço De pão E disse Isso aqui é o meu corpo Pegou o cálice Com o vinho E disse Isso aqui é o meu sangue Mas por que ele não falou Para a igreja Para eles não ir embora? Porque ele não falou Para o ministério Para eles não ir embora? Não era para eles Eles eram incrédulos Por isso o profeta Pregou três classes de crentes Naquela noite Judas foi embora Quando ele explicou Judas foi A mensagem Ela vai afunilando Sabia disso? Começa lá embaixo Com fé A pirâmide E vai afunilando A coisa vai ficando Bem pouquinho Vou ler mais Algumas coisinhas aqui Aqueles homens Que estavam com Paulo Não viram a luz Pairando sobre Paulo Eles não viram a luz Estavam com Paulo Quantos tiveram Coimão Brana? Não viram os selos revelados Trombões revelados Novo nome revelado Quantos? Mas foi tão real Para Paulo A ponto de lhes tirar a visão A luz foi tão real Para Paulo Que ficou cego Os outros não ficaram cegos Mas também não viram nada Tão real A voz Tão clara Eu sou Jesus Os outros Só barulho Será que você está ouvindo Só barulho? Isso não tem nem Nem cegado Isso é um profeta Falando Aqueles homens Que estavam com Paulo Não viram a luz Pairando sobre Paulo Mas foi tão real Para Paulo A ponto De lhes tirar a visão Era tão brilhante Que cegou os olhos De um homem Que estava ali Olhando para ela E os outros Que estavam por ali Nem sequer puderam vê-los Gente Mas eles nem puderam Ver a luz Essa luz Está brilhando Aqui Você não está vendo? A luz da revelação Da palavra Então vejam Ela é enviada Para aqueles que crê Estão prontos Para recebê-la Não é para todos É para quem crê Os sábios Os magos do oriente Seguiram a estrela Por dois anos Atravessando o rio Tigre Percorrendo as planícies E vieram desde a Arábia Até a Índia Chegaram em Jerusalém Seguindo aquela estrela Tinha uma estrela Que ele seguiu Não podia seguir As outras Não podiam perder Aquela estrela De vista Dois anos Seguindo uma Estrela E ela passou Por todos Os observatórios E nenhum deles Escreveu nada Sobre ela Não a viu Mas ele A viu Ninguém viu Eles passaram Pela Índia Passaram por outros Países Entre povos Não adiantavam Falar para aquele povo Eles sabiam Onde a estrela Ia levar Nós temos Uma estrela Que nos guia Para o arrebatamento A sétima estrela O sétimo anjo O sétimo ser O sétimo trovão É o que nos guia O profeta disse O povo Não entenderam nada Aqueles homens Passando Aqueles camelos Carregados Pensaram que eram Os mercadores Estavam levando Mercadoria Para vender Mas não Mercadoria Que eles levavam É para o rei Que tinha nascido O ouro Que eles levavam Era para o rei O incenso A mirra Eles estavam Levando Toda a sua riqueza Para o rei Eles não podiam Perder a estrela Você não pode Perder essa estrela Essa revelação Você não pode Perder ela E quando eles Chegaram em Jerusalém Eles entraram Na cidade E a estrela Não entrou Porque a estrela Não entra Em uma denominação Em uma organização Religiosa Eles perderam A estrela E encontraram Os sacerdotes Os conhecedores Da Bíblia Que as coisas Estavam acontecendo Embaixo dos seus nariz Eles não estavam vendo Quando eles saíram Lá fora A estrela Estava esperando Por ele Você tem Se desviado Você tem Saído fora Da comunhão Mas você Encontra Jesus Aonde você Deixou Você encontra A estrela Ela está ali Te esperando Não espere Para morrer Neste mundo Nos credos Dogma Não Venha seguir O caminho Difícil Como eu falei Aqui Na quarta-feira Na terça Venha remar Contra a correnteza A correnteza Da vida O mundo Passa Bem como a sua Concupiscência Mas aquele que faz A vontade de Deus Permanece Deus assim Te abençoe Irmão Bertolino Está agradecendo A Deus Por uma grande Libertação Que ela recebeu Essa semana Irmão Bertolino Está aqui A viúva Do nosso Saudoso Irmão Doracy Que partiu Com o Senhor Na segunda-feira Então hoje Ela veio Para agradecer A Deus Ela disse Para mim Que ela disse Olha Pode chover Pode esfriar Mas eu vou Estar No culto Amém Bota a câmera Ali Para os irmãos Verem E conhecer Irmão Bertolino Amém Graças a Deus Nós vamos Neste momento Tocam Tem um solozinho Enquanto ele vai Tocar um solo Eu vou Preparar Tenha Bacia Eu vou Servir a ceia Nos copinhos Antes Antes Eu quero orar Pelas pessoas Enfermem Para mim Quero ungir Vamos Se cair Pés E vamos Orar Se você está doente Vem aqui Eu quero Ungir E repreender A enfermidade Pai Celestial Deus Todo Poderoso Criador Dos céus E da terra No calvário O senhor Comprou A nossa cura E senhor Aqui está Os teus Filhos E eu repreendo Toda febre Toda gripe Todo o espírito Da ômicro Da covid Dezenove Eu vou Eu vou Eu vou Ungir Os seus filhos E filha E no nome De jesus Cristo Eu repreendo Este demônio Da covid Dezenove Sobre eles As dores Nas costas Todo mal Eu ordeno Este demônio Amarro ele Em nome De jesus Cristo E expulso Dessas vidas Agora No nome De jesus Cristo Que eles sejam Curados Libertado Que a tua Palavra Diz Se alguém Está Doente Unja Com azeite Em nome Do senhor Jesus E a oração Da fé Salvará O doente E se houver Cometido Pecado Seriam Perdoados Eu vou Ungir E vocês Podem Voltar Com fé Curada Em nome Do senhor Jesus Cristo No nome Do senhor Jesus Cristo Só creia No nome Do senhor Jesus 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 Você que está em casa agora Veja seus olhos, vocês aqui Você que está em casa Está enfermo Coloque a mão Sobre o seu esposo Sobre o seu filho Sua filha Sobre a sua esposa Coloque a sua mão sobre ele Enquanto eu oro E repreendo essa febre Esse espírito Da Covid-19 Você apenas creia A irmã Eduarda Também está com essa gripe Creia e é onde você está Me acompanhando pela internet Em nome do Senhor Jesus Eu repreendo essa enfermidade Enquanto esse meu irmão Minha irmã está com as mãos uns sobre os outros Que eles recebam a cura e a libertação Para a glória de Deus Amém Louvado seja o nome do Senhor Vamos ler aqui a escritura São Mateus 26 Estamos felizes com a presença de cada um de vocês aqui Muito felizes mesmo Isso aqui é a sua casa O seu lar Deus nos deu uma igreja Essa igreja nasceu com a família Do irmão Bracia e do irmão Bertolina Aqui foi apresentado Os filhos, os netos, casamento Aqui é o seu lar Aqui é onde você tem companheirismo Em torno da palavra Enquanto comiu Jesus tomou o pão E abençoando O partilho Deu aos discípulos e disse Tomai e comei E isto é o meu corpo Tomando cálice e dando graça Deu-lhe dizendo Bebei dele todos Que isto é o meu sangue O sangue do novo testamento Que é derramado por muitos Para a remissão dos pecados No dia do velório A gente tinha Houve uma sessão Sobre a ordem da igreja Mas de agora em diante Terminou o culto Vocês Conversem lá fora o necessário Certo? Se quer conversar com o pastor O necessário Precisa Para falar Aqui no escritório Mas no mais Terminou o culto Não fique conversando O irmão Branco disse Que aqui não é lugar De visitar Amém? Manter a ordem A ordem A ordem do culto A ordem da igreja E a gente crê Que muita coisa vai mudar Já está mudando A ordem do culto 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 Obrigado. As mãos podem fazer. Vamos orar? Bondoso Pai, Deus criador de todas as coisas, perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas. Nós te agradecemos por essa hora de lembrar a tua morte até que o Senhor venha para nos arrebatar, porque o Senhor tem vindo para revelar o Filho do homem, e nisso nós temos entendido, o Senhor tem nos mostrado através da revelação dos sete selos. Pai, aqui está o pão, o pão asmo, para representar, simbolizar o teu corpo. Eu consagro este pão em nome do Senhor Jesus. Está o vinho, para simbolizar o teu sangue, eu consagro este vinho em nome do Senhor Jesus. Teus filhos vão tomar como símbolo do teu sangue. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou pão, e ele partiu, e deu o seu discípulo dizendo-lhe, tomai e comei. Isto é o meu corpo, é o símbolo do seu corpo. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.